Fala aí pessoal, boa tarde. Hoje dia 19 do 4 de 2022, fazendo a checagem do pedido 112 aí. Finalizado com sucesso, pronto pra ser enviado. Esse pedido vai ser enviado pra cidade de Bastos, São Paulo. Só fazendo a checagem, beleza? É uma cama aí, um modelo recém lançado pela nossa loja aí. Gente adotando esse modelo aí, que é um modelo bem moderno, bem resistente, bem top, beleza? O estrado super reforçado, peseira com os mesmos detalhes lá da cabeceira, show de bola, show de bola, beleza? Barras bastante reforçadas, dois parafusos, barra com 20 centímetros de largura, segue aí, beleza? Arroba seu móvel de madeira, Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp. Abraço e até a próxima!